O que aconteceu com os competidores? Não me diga que você acredita nessas porcarias ocultas, tem certeza que é só uma coincidência? É, eu não teria tanta certeza quanto você, cara, mas vem, acredita no que quiser, parece que temos mais uma aula. Olá, como estão todos aquecidos da sua viagem? Vamos, vocês são jovens, o Havaí nem conta como um país estrangeiro. Está cheio de turistas japoneses lá, e eu aposto que vocês conseguiriam falar em japonês aonde fossem, não é? Os vendedores das lojinhas usariam japonês para pressionar vocês a comprar as coisas. Eu já estou acostumado com isso, então, o peixe esconde as coisas em inglês. Mr. Turner, me mostra um pouquinho que o seu inglês melhorou. Vamos ver, vamos ver. Nós temos um ditado japonês de que um falcão habilidoso esconde suas garras. O que esconde suas garras em inglês é um gato. É o ditado, o gato esconde suas garras. Muito bem, o gato esconde suas garras é o ditado. Você está escondendo algumas de suas garras? Ah, por favor, Mr. Sean. Na verdade, há várias outras pessoas envolvendo gatos. Uau, como ele sabia disso? Uau, ele é tão inteligente. Eu sei, gente, eu sei, muito obrigado. Eu estou quase no nível 5 do Knowledge. Quer dizer, falta muito mais do que falta para o Charme, que eu estou ficando no Charme, mas eu mal vejo a hora do nível 5. Um gato tem 9 vidas, por exemplo. Isso significa que os gatos são tão resilientes que eles conseguiriam viver, mesmo se você tentasse os matar. Então, quer dizer que eu sou imortal? Eu me referi ao Jack, não a mim mesmo, na vida real. Cara, é loucura como quantas pessoas querem que mudemos o coração do chefe da Okumara Foods. Duh. Ele tem feito todas essas coisas ruins. Parece que todos esperam que nós realmente demos um jeito nele. Oh, é. Nós temos que fazer isso. Ahm... É... Por que não? É claro, ele é o nosso próximo alvo de qualquer jeito. Então, é top. Hell yeah! Eu não tenho relação para Hell yeah, eu sinto muito. Deixando-se de lado. Todos se lembram do plano de hoje? Sim. Iremos fazer uma emboscada no Mementos. Vocês acham que eles vão aparecer? Nós vamos ter que esperar para que eles apareçam. É sério? Nós não podemos voltar até resolvermos as coisas com o Morgana. Eu tenho certeza que eles irão aparecer. Eu espero que vocês tenham certo. Eu também, eu não quero ter que ficar no Mementos da Parada o gente inteiro. Eu tenho certeza que vocês vão aparecer quando a Mona vem, ok? Eu sei, já. E por que você está dizendo isso para mim? Nós precisamos estar preocupados com a luta de luta, também. Então, nós estamos fazendo uma entrega aqui. Nós melhoramos estar preparados para o longo prazo. Então, ele vai aparecer hoje? Eu quero dizer, o que tempo é agora? Tenha essa ideia. Vocês estão realmente desculpando muito demais. Vocês têm negócio com nós? Vocês não estão mecanismos no site Phantom Aficionado? Até deixando comentários? Isso seria melhor se você não acertar com eles tão desculpando. A polícia iria te atrapalhar em não tempo. Se isso aconteceria, nós também estaríamos acostumados com isso. Isso não era o que eu queria. Mas... Isso seria minha culpa. Eu realmente não estou tão bom com as máquinas. Eu realmente desculpa. Por que você está desculpando? Eles estão nos dizendo para nós. Nós devemos agradecer eles. Por que você está desculpando o que aconteceu atrás de nós? Por que eu sou a pessoa que você está aqui? Vocês precisam me, depois? Isso é isso? Eu acho que nós ainda podemos usar você. Riuji! Você também é desculpa, Morgana. Nós não estamos tomando suas sentimentos em consideração. Mãe On. Todos? Você não deveria usar nomes de código? Riuji não quer dizer o que ele disse, sabe? Ele quer me desculpar. Ele quer nos desculpar. Ele quer nos desculpar. Ele quer nos desculpar. Ele foi meu desculpar também. Eu quero dizer... Eu não me importo se você não é humano ou se você é desculpa. Que loucura! O setup foi completamente desculpa. Oh, é isso mesmo? Então eu sou apenas um desculpa para vocês. Você é tão cheio de vocês, mas... Você tem as habilidades para desculpar isso? Então, tenta me apoiar! Vá em, bonitinho! Você não pode fazer isso. Não conto em mim sempre de voltar. Aqui eles estão. Ele até pensou sobre o tempo que nos fez esperar? Ok! Nós vamos fazer isso! Meu Deus! Isso não é o que nós tínhamos aqui para fazer! Ok! Olha! Lá está ele! Nós temos que ir atrás dele para dizer algumas coisas. Ok, vamos lá! What the fuck? Cadê você? Ah, tá. Eu não vou deixar ser pego por alguém como vocês! What the fuck? Mona? Estamos encarando um carro aqui. Não parece um pouco imprudente irmos a pé? Eu estou bem! Eu estou bem! Você desiste muito fácil! Tem muitos pontos sem sair daqui. Nós podemos encurralá-lo em um. Ok! Então nesse caso... Ele seguiu para cá... Certo? Direita? Ok! Está ele! Mão na volta já aqui! Você não tem como escapar agora! É, você está encurralado. Nossa, foi fácil até! Hehehe! Você está encurralado agora! Hum! Mas que ingênuos! Vocês acham que podem me capturar? Uou! Que merda! Olha isso! Céus! O que ele teria feito se não tivéssemos desviado? Para de reclamar e vamos atrás dele de novo! Caramba! É sério! Não foi você que foi quase atropelado, né? Makoto? Ok! Nossa, aqui, Mona! Você que quase me atropelou! Não acredito! Logo eu, seu dono! Estou realmente desapontado por você! Mas, Mona! Não deve ter mais para onde fugir! Você não vai poder fazer isso de novo, né? Ok! Que incrível! Nós alcançamos ele! Mona! Você vai nos ouvir! Calha a boca! Eu não tenho nada para falar com vocês! Ah! What the fuck! Ah! Não, de novo não! Você não trafina esse ritmo! What? Ah! O que foi isso? Isso veio lá da frente! Vamos lá dar uma olhada! Ok! Ah! Mona! Você está bem? Caramba! Que barulho foi esse? Oh! Que idiota bateu com o carro! Ai, meu Deus! Ei! Ei, Mona! Você está bem? Meu Deus do céu! Que gato estúpido! Tudo bem! Pelo menos ele está bem! E a Haru, cara! A Haru está ali dentro! Ok! Isso é um pouco preocupante! Ei! Você tem que nos ouvir, Morgana! Não há nada que eu queira falar com vocês! Não é! Não precisa continuar sendo teimoso! Eu não posso desistir assim desse jeito! Eu tenho minha honra protegi- Mãe! O que é aquilo ali? Mãe! Ah! Ah, não! Sem chances! Vocês não estão fazendo isso! Eu não acredito que todos os fãs caíram nisso! Droga! Eu deveria ter conhecido! Parece que nós caímos no truque mais velho do livro! Ah! Esses dois! Isso nunca vai acabar nesse ritmo! O que faremos agora? Eu não ouço mais o som do motor! Será que ele saiu do Mementos? Não temos um veículo! Não nos deixe muita desvantagem! Nós deveríamos voltar para casa por hoje! Droga! Maldito Morgana! Maldito Morgana! Maldito Morgana! Maldito Morgana! Hum! Acredita bem! Você é certeza, que isso era o que você queria? Claro que isso era! Você fez eu olhar para você todo mundo! O que você estava fazendo em algum lugar sem recepção? Devemos com pessoas, isso é isso, não é? Eu nunca fazia essa coisa! Vamos lá! Vamos lá! Devemos ter um pouco divertido também, por favor? Você não pode fazer isso para mim? Alegria! 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 O que? Que maldito garoto? O que? Alegria! Ten! Damn it. I really am useless at this rate. Someone, anyone, is anybody out there? Will you shut up, you stupid cat? Damn that Morgana. He is so getting it the next time we run into him. Some... Buddy? Was that Mona's voice? Hey, over there. That doesn't seem right to me. Please. Let go. Hakumara-san! Mona. The hell are you doing to our friend? Sorry about the disturbance. It's just a lover's quarrel with my fiancée. Fian... What? But she's clearly fighting you. How dare you make a fool of me? I'll be telling your father about this too. I won't forget your faces. Are you okay? I'm fine, but Mona-chan... This is nothing. Was that person really your fiancée? Oh, so you're engaged then? That didn't seem like an ordinary fight, though. Shouldn't you talk to your parents about it? I think it would be useless. I think it would be useless. I'll just be told to beg for his forgiveness. Oh, my goodness. Even if it means groveling on the ground. It seems she has her reasons. I'll, um... Apologize about what happened earlier. So... Would you let Haru rest for a while? Of course. We'll take her to your place, yeah? Thanks. I'm sorry. I fell asleep. Did you get enough rest? Mona-chan? Anyway, it's just as I told you a moment ago. I can't have you guys risk your lives anymore for someone useless like me. To be frank, there's no assurance that I'll turn back into a human either. This can't be called a fair deal. That's why I think we should split up. Who said we're acting as phantom thieves for your sake? I'm doing it to expand my own horizons. No need to tiptoe around the situation. We're splitting up. You should stop lying. Do you remember what you said to me when I found you collapsed in the metaverse? That you're a phantom thief. That you're going to get stronger and have the others acknowledge you. You love being here, don't you? Of course not. I was lying to myself too. But when I formed a contract with my persona, I understood it all. Doing this because my father is doing something horrible was nothing but a superficial reason. The truth is, I... Don't want to get married, right? I thought that since an adult with responsibilities made the decision, it couldn't be wrong. I was such a fool, tied down by vague notions, and stayed quiet as my marriage partner was chosen. But I won't tolerate this anymore. I can't stand that creep! That's how I truly feel. Why are you looking at me all of a sudden? Lana-chan, why is it that you always talked about becoming human again? That's... At first, I only thought of this team as a temporary dwelling until I regained my memories. But I wasn't making any progress on finding out what I am or why I was born. Morgana... I wanted a reason of my own. A reason to stay with the phantom thieves. I don't have anyone I want to save or get revenge on. Someone like me has no reason to stay here. That's why... To me... This team is... Come on, say it. You can do it. It's the only place I can belong. I want to stay here forever. That was refreshingly honest. You should have just said so from the start. Jeez. If you stick with me, there's no telling what kind of trouble will come up. You better be sure about this. It's a little late for all that, don't you think? Of course, we want to stay with you too. Uh, so... Well... I'm sorry I worried you guys. This is where I belong. My mind's all set. I'll make sure to work hard to pay my dues. It's too late to cancel our deal, got it? We're reforming our give-and-take deal. We're reforming our give-and-take deal. That's right. That's right. Encounter. Hmm? Oh crap! The last train's coming up! I must go as well. Let's continue this another time. I... Stay at our place. I'll arrange it. See you all tomorrow! I'm gonna sleep. I'm exhausted. Man. This place is as drab as always. I'm so happy that the monster's coming back to our side. But well... It's time to get that time and the monster's coming back again. I'm so happy if I can sleep. It's not a thing that's easier to relax now, but... I hope to help her at least. At least let's get a little bit. Don't worry. She's not sleeping. In fact... Algumas coisas nunca mudam Ó Cato estúpido Eu vou terminar esse episódio por aqui, eu cito muito de novo Eu sei, foi um episódio curto 18 minutos, nada demais Mas Eu acho que vocês estão gostando Pelo menos por estar mantendo Uma frequência diária, muito obrigado pelo apoio Eu sei que já disse isso da última vez, mas Cara Em Persona 3, eu recebia 80 visualizações Por vídeo, e eu postava Porque eu amava o jogo E Persona 5, eu tô recebendo tanto apoio Que tá valendo muito a pena Todo o meu esforço, eu tenho que agradecer muito A vocês, então Muito obrigado, que eu vejo vocês No próximo episódio de Persona 5